É a nova geração da putarinha, então nem preciso falar de novo, né? É o que tinha o DJTH, tipo Laranjinha Aceró A união que deu certa, vamo que vamo Pera o que, mano? Deixa o Mandela rolar Vai começar o Mandela, vai começar o Mandela Mandela fica de quatro e dá tapão na bunda dela Mandela fica de quatro e dá tapa na bunda dela Só tapa, 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 tapa na bunda dela Parra a bundinha e pros bundão Pras bundinha e pros bundão Na bundinha só vou dar tapinha Nos bundão só vou dar tapão Nas bundinha só vou dar tapinha Tapinha, tapinha, tapão, cê espera o que cê quer, tá? Então parra a bundinha e pros bundão Pras bundinha e pros bundão Na bundinha só vou dar tapinha No bundão só vou dar tapão Nas bundinha só vou dar tapinha No bundão só vou dar tapão Bota as duas palmas da mão no chão Bota as duas palmas da mão no chão Pra todas as meninas dançar no swing favelão Pra todas as meninas dançar no swing favelão Eu só te peguei uma vez Mas você se apaixonou Só te peguei uma vez Mas você se apaixonou Caô, caô Peguei nem taquei dentro e tu falou Que engravidou Pra cima de mim não, tá? Caô, caô Peguei nem taquei dentro e tu falou Que engravidou Se eu tô no 12 ou na Marconi Junto com a rapaziada Vou parar lá no Elipa 17 não dá nada É hoje que eu saio do baile Só quando eu só tiver batendo na cara É hoje que eu saio do baile Só quando eu só tiver batendo na cara É hoje que eu saio do baile Só quando eu só tiver batendo na cara Ela vem falar que é apertadinha Na hora do strip Falou que é de família Ainda falou que é virgem Você tá falsa Você tá xing-ling Já que tu tá aqui na treta Bota sua checa no ring Vai, vai! Você tá falsa Você tá xing-ling Já que tu tá aqui na treta Quer brigar? Então vem pro ringue, filha da puta Você tá falsa Você tá xing-ling Já que tu tá aqui na treta Bota sua checa no ringue Pera o que, mano? Deixa o Mandela rolar Ih, acabou, mano Vem? 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 Amém.